Gente, estou gravando, eu pulei a parte de importar a imagem, ela está fora da gravação, mas clique em File, Import, Import to Stage, aqui o meu está um pouquinho diferente, mas é tudo igual, só muda um pouquinho as coisas, File, Import, Import to Stage, vocês vão escolher a imagem do Pia Shooter, que vocês salvaram no desktop de vocês, vai processar um pouquinho talvez, e ele vai estar aqui, eu escolhi sombreado, mas é questão de detalhe, é, eu podia pegar qualquer um, eles são todos iguais, ok? Gente, primeira coisa, para proteger a imagem do personagem que está embaixo, para eu poder trabalhar sem selecionar ela acidentalmente, ah não, gente, vai pedir, diga meu, no 1, Laboratório 1, Campus 2, não, não, eu estou no Campus 2, Laboratório 1, estou gravando ali, gente, beijo, tchau. Eu falo antes, bem, tá bom, é, gente, desculpa, é, isso ficou gravado, vamos lá, não, ficou mesmo, eu não vou querer clicar de novo não, chega de enrolação, já são que horas de enrolação agora, ó, tá acabando a aula já, 3,54, esse aí? Ah, fica assim mesmo, tá assim, depois a gente conserta, então tá, gente, o que que eu vou fazer para eu trabalhar nessa imagem sem a... selecionar ela acidentalmente, mexer ela, mudar de lugar, qualquer coisa assim, eu vou clicar nesse cadeadinho, na altura do cadeado, não exatamente no cadeado, mas eu tenho uma bolinha aqui embaixo, eu clico nela e eu crio um cadeado, ok? Esse cadeado é para proteger a camada onde está o meu peer shooter, tudo bem? Feito isso, eu vou criar uma camada nova, essa sim vai ser a camada que vai estar em cima e a camada onde eu vou fazer meu desenho vetorizado, tudo bem? Eu vou fazer o que, gente? Vou clicar nesse botãozinho aqui embaixo, mesmo que a aparência do flash C6 para o C6 seja diferente, é a mesma posição do botão, ó, botão no canto inferior esquerdo da tela, tudo bem? O primeiro deles, clico uma vez só, ele cria layer 2, ok? Vamos trabalhar nessa camadinha, bacana, gente? Retornando, qual a diferença entre o desenho bitmap e o vetorizado? Essa imagem que eu importei para o meu projeto é uma imagem bitmap, ok? É uma imagem baseada em pixels, oi? Ela é feita de pixels, ela é feita de quadradinhos, né? Se eu for desenhar uma bolinha aqui feita aí de vetores, né? O flash ele faz desenhos vetorizados, né? Eu vou fazer uma bolinha vetorizada azul aqui e eu tenho a bolinha do olhinho da plantinha aqui do outro lado, tudo bem? Pegando a lupa, cadê a lupa? Fica atualizando o programa, fica atualizando as frescuras, as coisas, olha aí, o que eu faço? A minha preocupação, deixa eu só, tem caber tudo na tela aqui para gravar. Tá aparecendo aí também? Ah, tá ótimo, tá melhor do que o meu monitor. Ok, então eu vou clicar na lupinha e eu vou clicar uma vez. Gente, eu vou só alterar uma propriedade do flash aqui rapidinho. Ele tem a mania de, ele tá seguindo uma rotina que esconde os pixels, né? É um efeito de suavização, é para isso que vocês anti-alizem, que vocês gostam. O que que é isso? Rapaz, eu acho que tá queimando as coisas. Eu vou desligar essa opção de suavização, ok? Para a gente poder ver os pixels nus e cruz, ok? Que a gente vê os pixels nus e cruz, não quer ver anti-alizem para ver nada não. Tem medo de estreia, né? De anti-alizem. Então, eu, de pixels. Então, eu tenho aqui, se eu for dar um zoom, eu vejo quadradinhos, né? Essa imagem PNG é baseada em pixels, né? Um bitmap, é um mapa de bits, um bit para, seria a proposta para o pixel. Então, bit, aqui do lado tem uma imagem diferente, que é vetorial, né? Ela não é baseada em pixels, ela é baseada em vetores, ela é baseada, ela é uma imagem matemática, né? Praticamente. Se eu for brincar de manipular ela, eu posso alterar, mexendo, né? Nos eixos, né? Nos pontos, para brincar com ela. Eu vou deletar esse aqui logo para a gente ir para onde realmente interessa. Clique dupla na ferramenta da lupa e vamos começar a vetorizar imediatamente. Seguindo a indicação da nossa colega Juliana, um bom começo seria vetorizar essa trecho aqui, não é mesmo? Para fazer isso, gente, eu vou pedir para que vocês escolham a cor do lápis de vermelho, ok? O vermelho mais vermelho gritante que você tiver, tudo bem? Você tem aqui sempre a cor do lápis e a cor do balde, né? Está um pouquinho diferente aí. Escolha a cor do lápis de vermelho e é esse vermelhão aqui, o AFF000. 0, 0, 0, 0, 0. É, são quatro zeros, ok? Feito isso, eu vou escolher a ferramenta linha, Line Tool. Então, um pouquinho diferente aí, mas está mais ou menos nesse espaço, né? É uma linha. O que a ferramenta linha faz? Ela cria uma linha de um lado para o outro e ponto final, ok? Então, eu vou criar uma versão dura de linhas, de uma linha que vai para cá. Espera aí, ele está ligado isso aqui? Não, não está desligado, beleza. Daqui para cá. E vou criar uma outra linha que vai daqui para cá. Uma outra linha que vai daqui para cá. Opa, desculpa, eu mexi sem querer. Daqui para cá. A gente está lento mesmo esse negócio. Daqui para cá, né? E beleza. Feito isso, eu vou utilizar uma ferramenta que suaviza essas linhas, que é a ferramenta da seta preta, chamada de Selection Tool. Ok, gente? Ok. Diga. Ah, a sua camada, você tem que, você não criou camada nova. Tem que criar uma camada nova, que é o que você for trabalhar vai estar por cima, né? E não na mesma camada. Criar uma camada nova é o botão inferior esquerdo aqui no espaço do Flash, esse botãozinho aqui. New Layer. Bacana? Cavaleiros, meus cavaleiros, damas e cavaleiros. Vamos lá. Ah, bem, com a ferramenta seta preta, perceba que quando eu estou com ela aqui, normal, esse meu Flash CC, ele mudou tudo, então ele não mostra nada, mas um de vocês vai mostrar um retângulo pontilhado, não é? Esse é o normal dela. Se vocês forem mover a seta preta para a ponta da sua linha, percebam que ele forma uma espécie de, um L ao contrário, né? É uma borda de um quadro. Certo, gente? Nesse momento, com a seta dessa forma, eu vou clicar e arrastar e eu posso mexer a linha se eu precisar, tudo bem? Se eu quiser ajustar a linha, eu clico aqui na ponta da linha e eu arrasto, ok? Agora, se eu passo o meu mouse pelo comprimento da linha, eu tenho uma seta diferente, parecido com um sorriso, uma curva. Quando o meu mouse está desse jeito, eu posso clicar e arrastar e ajustar a... como é que a gente fala? Ah, é esse aqui, não? Qual que é o nome disso, gente? Refolha. O quê? Folha. Ah, sim, mas o efeito suavizar é... Ângulo? É, pode ser o ângulo, Ctrl Z, não, como é Z daqui. Beleza, gente? É isso que vocês vão fazer agora para o bonequinho inteiro, tudo bem? Vamos vetorizar todo o bichão e depois a gente vai aplicar a animação em cima, tudo bem? Let's do it. Vamos lá, vocês vão vetorizando aí e eu vou vetorizando aqui. Vou puxar, não, Ctrl Z. Puxa esse negócio aqui. Puxa esse negócio aqui. Cadê o zoom? Como é que dá um zoom aqui? Não é otimizado para essa coisa, não? Vamos lá, gente. Conseguiu o local? O local de 300 pessoas? Eu não consegui, não. Vocês têm alguma indicação? Não cheguei a falar. Eu queria falar com o pessoal do Brink primeiro, para ver se há algum propósito de usar o bar, que eu não sei qual é também. Porque é o pessoal que, em geral, é bem colado com o NB. Eu acho que se fosse para conseguir lá, ou no IES, ou no próprio DF, seria fácil. Mas para... Eu não sei se... Eu até vi se eu mandei o meu logo para perguntar isso também. Termina esse vídeo. Mas eu acho que deve ter alguma... Eu não sei. Mas podia ser muitos lugares, né? Muito lugar tem espaço, né? Uma escola parque, um... Sei lá, um shopping mesmo. É, no shopping. Shopping ia ser legal, né? E? Noite de... Pagar o shopping? Não, o shopping tem que pagar a gente. Vai ter que ir naquele lugar sem graça. Só tem loja. É, sim. Ah, aquele lá, aquele... Não, aquele lá tem muito... Muita coisa ruim. Mendigo, maconheiro. Não, professora. Ali é onde tem a feira do ninho. Isso, é aquele espaço mesmo. Só maconha. Rapaz, eu estava entrando com meus filhos lá no shopping, lá fora já... A coisa é forte. Não, mas aí vai ter esse... Não tem nada. Ele pula, cai no mato da rodovera, lá soma e ninguém nunca mais acha. Não sei, né? Ou não, né? O que eu morro de medo, assim... Eu gostei muito do Metal Hunter. Quer dizer, eu gostei em parte, né? Porque o que eu suei lá embaixo também não foi pouca coisa, não. O Carcassone, isso. O Metal Hunter não existe mais. O Carcassone. Mas é que... É porque lá é fechado, né? Então, assim, por mais que você fique sempre vigiando... É foda, né? Você deixar as coisas videogame, controle, computador, né? Mas não sei. O que pensar? Como eu dizer? Vocês foram no SB Games 2012? SB Games 2012. Vocês eram muito jovens, né? Teve SB Games 2012, gente. Lá no centro de convenções, eu acho. Eu tava lá expondo. Eles deram umas... 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 Combinançaram nos estandes, né? Foram gratuitos. Muito bacana. Quem participou lá? Quem participou do SB Games 2012? Não entendi. Pra expor no... No Ulisses Guimarães. Pra expor onde? Vinicius Guimarães. Vinicius Guimarães? É. Onde que é isso mesmo? É o estádio ou não? Ali, no perto da torre. É o centro de exposições. É o que tem umas coisas em cima da boia? Ixi, não sai disso não. Que vergonha. Tá gravado assim no vídeo. Ah, por que eu tô gravando o vídeo ainda, hein? Eu não sei o que é a Avenida dos Guimarães. É o centro de convenções. O grandão. Ixi, que ele é caro. Pode ser. Podia ser, né? Ai, que preguiça de vetorizar essas folhas, hein? Ainda bem que vocês têm um coração forte pra essas coisas. Meu tempo já passou. Ai, ai. Ah, eu quero desenhar tudo na mão agora. Chega de vetor, chega de coisa, de furtice. Lápis, grafite, dedo na mão, sujando de tinta. Faz um tempo que eu não tô usando ela. Mas eu tô de vetorizar com ela? Dá, dá sim. Dá. O planet versus zombies, não, o planet versus zombies, o pato has zombies foi todo com ela. Mas foi um estilo diferente também, né? Agora, desse jeito aqui eu não sei se às vezes o mouse é melhor. Eu não vetorizaria muito na minha vida, não mais, não, porque eu já fiz isso tanto, já cansei tanto meu braço com isso. Não sei se eu tenho entendimento ou não. Eu já desenhei com o mouse. Vou fazer desenho animado só de mouse. Quem? Você também faz isso? Tem que fazer. Não, não faz muito esforço, não. Compra um tablet logo. Ou se não, você faz o seguinte. Hoje tá fácil, ó. Na minha época, um scanner era luxo. Hoje vocês têm esse celular, vocês podem desenhar no papel, tirar a foto e botar aqui. Oi? Não, mas você pega o do amiguinho rico. O Saulo, o Saulo tinha um iPhone, aí ele... O iPhone 6S, o 5S, aí ele jogou fora e comprou o Windows Phone. 1.580. É cheio da grana. Cadê o Saulo, hein? Pois é. Mas o que você acha melhor? Se quiser pular algum detalhe, pule. Eu, sei lá, tô doido pra pular esses detalhes aqui, mas acho que eu vou... Vou continuar aqui. Gente, vocês já terminaram? Não? Mas eu já terminei? Mas você começou primeiro. Não tem nada. Essa da gambiarra. Ok. Tá aqui. Então tá, gente. Eu vou parar o vídeo, então. Infelizmente não tem pause. Continua? Continua? Eu vou ter que gravar de novo. Gente, posso só passar o segundo passo pra vocês? É pro vídeo, pra ficar no vídeo. É rapidinho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar agora a ferramenta balde. Tá certo, gente? Eu vou pegar a ferramenta balde. Vou pegar uma cor bem legal. Certo? Vocês vão pegar uma cor mais legal do que eu escolhi. E agora você pode pintar. Você pode pintar. E ele vai pintar. Oi? Ele ia pintar, não é? Oi? Só que ele não tá pintando. Meu balde não pinta no meu desenho. Por quê? Oi? Cor? Não, o balde tá dessa cor esquisita. Tá esse azulzão aqui. Tá assim... Não. Gente, o que que acontece? O meu desenho, pra usar o balde, se tiver qualquer buraco... Eita! Se tiver qualquer buraco no meu desenho, ele não pinta, ok? Então o que que eu faço? Nas opções do balde, eu tenho essa bolinha fechada, tudo bem? Eu vou clicar nessa última opção. Vou clicar na bolinha fechada, escolher a última opção. Ok? Com essa última opção, eu vou poder pintar mesmo se tiver algum buraco grande, alguma craterinha, beleza? Agora eu vou clicar. E ele vai pintar o meu bichinho, tudo bem? Aí ele pinta aqui. Pinta aqui. Pinta aqui. Tá? E eu vou sair pintando tudo. Tadinho. Ele vai picar azul mesmo. Parece que ele tá daquelas maquiagens, né? Beleza? Coitado, né? Não, vamos pegar um verdinho. Cadê o verdinho? É porque o meu monitor aqui é tão bizarro que eu tenho desgosto de procurar pra uma cor boa. Mas assim, é que eu posso pintar o bichinho, certo, gente? Eu vou parar o verde, então eu posso escolher outras cores, certo? E depois a gente vai ver como aplicar um efeito mais elegante, né? Que nem tava na plantinha original. Ok? Então tá bom. Diga. Ah, quando ele vem... Você vai clicar na cor do balde e vai escolher essa cor aqui. Uma que tem uma linha vermelha no meio, é a cor nula. Pra você não fazer o círculo com preenchimento mais. Então tá, vou fechar o vídeo.